Então a mais odiada por muitos, inclusive por mim, vai receber a sua nova versão do The Lost Canvas. Nesse vídeo eu pretendo analisar aí a gameplay dela que foi divulgada e especular do que que poderia ser. Até mesmo aguardo vocês também nos comentários pra nós discutirmos do que que a Pandora The Lost Canvas será capaz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sankseye Awakened, porque nesse vídeo nós vamos conferir a terceira versão da Pandora aqui do Sankseye Awakened, né? Hippie Eckert, Hippie Eckert, tava muito harpado com a Eckert, véi. Tudo indicava a Eckert lá e, infelizmente, até a Verônica, né? Ou Verônica eu acharia mais interessante também do que a Pandora. Mas enfim, temos que aceitar, né? Teremos aí a terceira Pandora. Obviamente vai ser um personagem, se for bom, ainda mais sucesso. Afinal de contas, Pandora, né? Os gado amam. E só um recado antes de começar, né? Eu acho que eu devo ter postado esse vídeo na quarta-noite, não tenho certeza. Então, lembre-se da inspecção do santuário. Se você ainda é confuso sobre esse evento e tal, tem aqui a dica pra vocês... Vou deixar nos cards também, pra vocês pegarem o tema, tá? O tema tá disponível só aqui, né? Pra você completar aí o cox, bufar sua sacha, bufar o albáfco, né? Na casa dele, então o tema tem essas vantagens aí também. Ou eu devo postar uma review dele talvez amanhã, à noite. Então fica ligado aí que vai sair a review do tema desta vez, beleza? Então é isso, bora lá conferir a nossa comandante Pandora The Lost Canvas, com sua gameplay vazada. Ela tá muito estilosa, né? O visual dela tá muito mais dominatrix, né? Se eu não me engano. Mas bora lá. Então ela tem esse andar aqui, ó. Deixa eu até diminuir a velocidade aqui, ó. Pra gente avaliar aí um pouquinho mais ela. Vou deixar rodar aqui toda a... A como fala? O vídeo, né? Porque depois a gente vai fazer análise skill por skill. Vou comentar tudo aí que nós temos para falar sobre ela, né? É uma personagem que visualmente eu gostei muito, mas como eu já disse no vídeo hoje da atualização, que é o vídeo anterior, se vocês não viram, né? Comentando sobre todas as atualizações que chegou aí. É assim, parece uma skin de Pandora. Então isso é o que achou paia nos personagens quando relançam ele, né? Eu sou muito mais a favor de personagens novos. Embora quase ninguém queria a Eckert, né? No meu vídeo da Eckert, que eu vou deixar nos cards se vocês não viram. Um terço só, achou ela interessante aproximadamente. Mas, né? A Eckert teria um visual muito mais estiloso. Quer dizer, uma temática aí bem diferente no game. Mas bora lá. A seita que dói menos é igual a Sasha, né? Já passou a Sasha. Eu não gostei da Sasha, aquela cara da Saori. Então vamos lá. Voltando aqui, né? Desde o começo. Vamos voltar aqui. Esse aqui não bota no início, não. Então, enfim. O que a gente pode ver aqui é que ela vai ter essa... Ah, do easter egg. É o... O tridente. Falaram que no easter egg teria uma arma. Seria um personagem feminino. Mesmo com a voz masculina. Onde todos... Muitos pensaram que era o Verônica, né? Seria lançado. Esse aqui provavelmente é a apresentação dela. Na hora que você invoca ela, tá? Ou pode ser na hora que você clica nela no crescimento. Mas eu acho que é na invocação. Porque tem esse... Esse vento passando assim pra mudar. Eu acredito que essa seja a animação de invocação dela. Bem curta, por sinal. Agora nós vamos pra primeiro skill. Essa skill, eu acredito que seja o ataque básico. Tá? Não deve ser tipo a skill 3 da Comandante Pandora atualmente. Então a gente cruza os dedos para que seja uma skill bem flop. Para que nós não precisemos o pass skill. E esse economizar livros como é a Comandante Pandora atualmente, né? Então essa aí... Aparentemente também. Não aplicou nenhum debuff. Embora que não tem símbolo de debuff e tal. Só causou dano mesmo no mission. Enfim. Essa segunda skill que é a mais misteriosa. Que a gente pode especular do que ela pode ser capaz. Ela traz um personagem para o campo. Cara, tem umas teorias. Pode ser um Shiryu mesmo. Pode ser algum outro personagem. Pode ser algum personagem que ela eliminou. Então talvez ela pode ter alguma mecânica aí de causar bastante dano. Como seu ataque básico, né? Que aparentemente ela só tem aquele ataque lá de causar dano. Mas se não for ataque básico pode ser outro skill. Mas eu acho que tá na ordem aqui. Aquela skill 1, essa aqui é skill 2. Ou pode ser a partir do momento que você eliminar um inimigo. Você pode invocar aquele inimigo no seu campo. Desde que você tenha aí 5 unidades ou menos, né? Pra não ter 7 personagens. Mais coerente ainda. Você pode reviver alguma unidade aliada que faleceu. Isso aí não teria o problema de ter 7 personagens no campo, né? Por exemplo, você tem 6 inimigos do inimigo. Você revive do inimigo. E fica 7 no seu campo. Eu acho que ficaria muito mais coerente você reviver alguém. Então vai ser um revive diferente. Do Oxeus, que você não escolhe quem revive. É automaticamente o primeiro que vai ser eliminado. O Kayn também revive. Mas tem que ser mais rápido. Pode ser 2. E você não seleciona também. Terça Ouro, que tem a vitória abençoada, só vai reviver quem está com o revive. E a comandante Pandora, The Lost Canvas, teria uma mecânica diferente. Ela vai reviver, depois com o aliado seu falecer. E é uma skill ativa, aparentemente. Ou seja, você vai escolher o momento que você vai utilizar essa skill, que torna um revive bem mais interessante, né? Ah, eu tava lá com o Wish. Ah, o Wish faleceu. A foda-se pro Wish, ninguém quer reviver o Wish, né? Mas se fosse o Kayn, sei lá. O Kayn não reviveria o Wish, mas vamos falar que alguém mais rápido eliminou o Wish, por exemplo. Gastou um revive do Kayn. Ah, você tá lá com o Odisseus, por exemplo. E o cara vai sentir um combo lá do Isaac mais Aloni. E o cara eliminou o seu Isaac e gastou o revive do Aloni, por exemplo. Ó, do Odisseus. Então, tá sacando? Os revives, atualmente, eles têm essa desvantagem de não ser aquela coisa planejada que essa Pandora pode ter. A partir do momento que algum aliado seu faleceu, você decide se vai reviver ele ou não. Isso daí já é uma mecânica que eu achei bem interessante. Não sei se vai ser o revive igual a do Hags, né? Que vai reviver com o PV flopadíssimo, né? De 10% do PV máximo, se eu não me engano. Não lembro agora. Então aí ela reviveu o aliado. E aqui depois, ela vai gerar um Shield. Isso aqui seria um Shield de, tipo, Shield mesmo, né? De Comandante Pandora, vai tancar algum dano. Pode ser um Shield de reflexão de dano, por exemplo. Ou alguma outra proteção. Ou ela poderia, por exemplo, sair do campo e, tipo, algum aliado seu substitui ela. Tipo, não poderia dizer o revive, faz com que a cara eliminou seu aluno ou seu tanato. Você vai lá, revive. Enquanto ela estiver com esse escudo, ela não joga e fica usando aquele aliado. Por exemplo, seria um nerf aí, né? Na Pandora, ela deixar de jogar enquanto o outro aliado for revivido. Ou ela pode reviver o aliado, por exemplo, e ele tem uma ação. Saca? E ela fica imune e tal. Cara, dá pra teorizar muita coisa nesse revive e com esse escudo que ela recebeu após reviver. Como vocês puderam ver, não teve corte de cena, né? Depois que ela utilizou esse revive. Ou seja, esse escudo tem a ver com o revive dela também. Esse aí é um mistério que nós teremos que solucionar. E continuando aqui. Ó, o revive dela, ó, o escudo já saiu rapidamente. Agora vocês viram que deram um corte? E ela vai ter essa outra skill. Essa outra skill, aparentemente, é um buff. Não temos inimigos, né? No campo de batalha. Ou seja, não deve ser utilizado em inimigos. Deve ser utilizado em aliado. Aparentemente, ela não fez nada. Ela não apresentou nenhum efeito visual. Pode ser um buff. Pode ser um shield. Que ela poderá aplicar aí em um aliado. Pode ser até mesmo alguma armadilha. Tipo a vitória abençoada da nossa amiga Saori, né? Que faz o inimigo atacar lá a armadilha e ele reviver, por exemplo. Pode ser alguma outra armadilha de contra-ataque. Alguma outra armadilha de dar alguma bênção pro aliado mesmo, saca? O inimigo não vai conseguir ver quem que você vai receber. Quem que você colocou essa bênção, por exemplo. Talvez possa, não sabemos ainda. E caso esse aliado, ele seja alvo ou ele sofra dano. Ele seja, é... Tem alguma reação aí com algum inimigo. Ele pode aplicar alguma... Algum efeito no... Que a gente ainda não sabe. Porque, infelizmente, a gameplay dela acaba. Então isso aí é uma análise e especulações de tudo que eu acho que... A Pandora The Lost Canvas pode receber. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. E comentar também. O que você acha que essa Pandora será capaz? Uma coisa é clara. Ela vai invocar alguma coisa. Se vai ser a invocação de algum minion pra te ajudar, igual seria o Isaac de Kraken, o Poseidon. Não sabemos. Se ela vai realmente reviver alguém que faleceu. Não sabemos. Se ela realmente vai ceder a vez dela na hora que reviver alguém. Então, assim... É... Cara, tá muito misterioso esse revivo. E tô bem hypado. Embora eu não gostasse... Gostaria. Embora eu não quisesse que fosse a Pandora. Infelizmente, né? É ela. Mas a gameplay dela parece que vai ser bem interessante. E a hora que você espera também o suporte, afinal de contas, o próximo personagem que nós iremos receber é o Defteros, né? Então, tá faltando aí o suporte. Suporte... É... Suporte, como é que fala? Atacante. Suporte, atacante e às vezes pinta aí um controle nessa história, né? Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Um pouquinho da análise mais aprofundada. E teorizando um pouquinho sobre do que que essa Pandora TLC será capaz. Agora eu gostaria de ouvir as suas teorias. Pois a minha eu já comentei. Comenta aí embaixo. E vamos aguardar. A qualquer momento pode sair o gameplay dela do servidor de teste. Talvez sexta-feira, se tiver atualização do servidor de teste, ela será lançada. E quando sair a descrição das skills dela também, a gente volta aqui a trazer e fazer mais especulações pra vocês. Beleza? Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí